Se falar, a dilatação do tempo, a contração do espaço, a simultaneidade é consequência de quê? É consequência das leis da física serem as mesmas em todo referencial inicial e da velocidade da luz ser constante, ok? Pra cá, pra cá, pra cá, vestibulando. Então vamos fazer agora um outro exercíciozinho aqui pra vocês, tá? Com relação a uma questãozinha que também foi de vestibular da UFMG. Presta atenção aí na questãozinha aí. Vamos lá, acompanha aí na telinha, por favor. Próxima questão. Então, observe esta figura. Aí ele deu aqui uma nave, tá aqui a nave. E tá aqui uma plataforma. Certo? E vamos ver o que é que ele diz aí. Observe esta figura. Deu aí o espaço, várias estrelazinhas aí no céu. Paulo Sérgio, viajando em sua nave, aproxima-se de uma plataforma espacial com velocidade 0,7c. Ou seja, 70% da velocidade da luz. Tá? Em QC é a velocidade da luz. Para se comunicar com Paulo Sérgio, Priscila, que está na plataforma, envia um pulso luminoso em direção à nave. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade do pulso medida por Paulo Sérgio é de... Então, vestibulando, vamos voltar lá para o nosso problema. Ó, eu vou reler a questão, que essa aula de hoje é ao vivo, ainda não tá aí no nosso blog. Então, se você não tá com ela, eu vou ler devagarinho. Paulo Sérgio, viajando em sua nave, aproxima-se de uma plataforma espacial com velocidade 0,7c. Ou seja, 70% da velocidade da luz. Em QC é a velocidade da luz. Para se comunicar com Paulo Sérgio, Priscila, que está na plataforma, envia um pulso luminoso em direção à nave. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade do pulso medida por Paulo Sérgio é de... Então, vamos voltar aqui para a figura para a gente responder essa questão, ok? Então, vamos lá para a figurazinha. Essa questão é bem interessante para a gente fechar esses conceitos que a gente aprendeu. Então, tá aí uma nave, Paulo Sérgio tá aqui, e essa nave, ele tá se aproximando da plataforma, com que velocidade, hein? 0,7c. Priscila, que está aqui na plataforma, mandou um pulso de luz. Com a velocidade, com a velocidade da luz, 1c. Aí ele pergunta, com que velocidade, com que velocidade, tá? Com que velocidade, Paulo Sérgio receberá esse pulso? Então, é uma questão interessante, porque às vezes a pessoa quer usar aqui a mecânica newtoniana nisso, tá? Então, olha só, preste atenção. É, Paulo Sérgio vinha, tá aqui a nave, se aproximando com a velocidade de 0,7 da luz, 0,7c. E Priscila, para se comunicar com ele, mandou um pulso de luz, uma informação com a velocidade da luz, que é 1c. Aí ele quer saber, com que velocidade, Paulo Sérgio vai receber essa informação? Veja que tá indo um do encontro ao outro. Se você olhar aqui, ó, eu tenho, vai somar, vai ser 1c mais 0,7, 1,07c, ou vai diminuir 0,7. Então, vamos lembrar uma coisa aqui para vocês. Para Newton, na mecânica newtoniana, tá? Na mecânica newtoniana, nós vimos velocidade relativa. Se Paulo Sérgio está indo com 0,7c, e Priscila mandou um pulso em sentido contrário com 1c, Paulo Sérgio iria receber isso, porque para Paulo Sérgio ele tá vindo com 0,7c, né? Mas como tá em sentido contrário, pela mecânica newtoniana, ele ia receber 0,7 mais 1c, 0,7c mais 1c, então ia receber com 1,7c, pela mecânica newtoniana, ok? Pra cá, pra cá, pra cá, vai estipulando. Ó, quando você vai numa estrada e pega um caminhão com velocidade mais lenta, para você ultrapassar, você demora um pouquinho, você vê o caminhão e passa, né? Não pode nem, se você vai passar um caminhão e tem uma faixa amarela contínua, né, o tempo todo sem estar intercalada, você nem pode passar ali, você sabe disso da lei do trânsito, que é perigoso passar. Você só passa quando tem o espaço, quando ela deixa de ser contínua, ok? Mas tá pintada o tempo todo de amarela, você não pode ultrapassar naquele ponto, tem que aguardar pra passar. Então, vestibulando, o que é que acontece? Quando você vai passar, se você vai a 100 e o caminhão vai a 70, quando você passa pelo caminhão, demora, porque vocês estão indo no mesmo sentido. Então, 100 km por hora e o caminhão está a 70, é como se o caminhão estivesse parado e você estivesse a 30, porque 100 menos 70 vai dar a 30. Então, por isso que quando você passa o caminhão no mesmo sentido, você demora mais um pouquinho, porque a velocidade vai diminuir. Mas quando o caminhão vem no sentido contrário, você vem com 100 e ele vem com 70, num instante você passa por ele, você nem vê o caminhão direito, às vezes só sente a presença dele através daquele impacto provocado lá pelos ventos. Então, por quê? Porque quando você está em sentido contrário, você vai a 100 e ele vem a 70, é como se ele estivesse parado e você passasse a 170. Quando você vai a 100 e ele vai a 30 no mesmo sentido, é como se ele estivesse parado e você passasse a 30. 100 menos 70 é 30. Em sentido contrário, soma. Então, se Paulo Sérgio vem com 0,7 e ela manda com 1,C, pela mecânica newtoniana a velocidade ia ser 1,7C. Então, eu teria que ir à resposta. Olha lá na questão. Eu teria a letra D, 1,7C. Por quê? Porque Paulo vem na nave com 0,7 e Priscila manda a luz com velocidade 1,C. Como Paulo e a luz estão em sentido contrário, vai somar, vai dar 1,7C. Acompanha aí na figura. Eles estão em sentido contrário. A luz, Priscila mandou para Paulo e Paulo está vindo em relação a Priscila. Então, ia somar 1,7C. Mas isso é pela mecânica newtoniana. Pela mecânica de astro, que foi o que a gente viu. Independente de estar em movimento, se Priscila mandou a luz aqui com velocidade C, a luz com velocidade C, Paulo, estando parado, ia receber a luz com velocidade C, ou, estando em movimento, também vai receber a luz com velocidade C. porque é exatamente o segundo postulado de astro. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. De onde astro enterou isso, que a velocidade da luz era C? Porque no nosso entendimento do dia a dia, se eu venho a 100 e o caminhão venho a 70, é como se tivesse um parado e o outro tivesse vindo a 170. Por isso que não estando se encontra. É como se o caminhão tivesse parado e eu a 100 somasse 100 mais 170 e passasse bem rápido. Mas isso, Ashton disse que não era. Lógico que eles viram isso porque na mecânica de Newton, que era a lei de Newton, que hoje as leis de Newton estão erradas, não é mais válida, a filosofia dela é errada, os valores coincidem para a velocidade próxima com a lei de Ashton, com a teoria de Ashton, mas elas deixaram de ser lei porque ela não explica todos os fenômenos. Existem muitos fenômenos aqui, até elétron, velocidade em átomos, que tem que ser levado em conta toda essa física. O que a gente avançou, que tem de formação, foi devido a esse raciocínio de Ashton da velocidade relativa e lógico dos avanços da física quântica. Então, olha só, para Ashton, através de observações, a fórmula, aquele fator de Lottes que eu vou já mostrar para vocês, é bem fácil de chegar, mas aqui a gente não vai demonstrar isso, que foge ao nível de segundo grau, mas as contas é bem fácil, mas porque o vestibular não vai atrás disso, mas o que você tem que entender é que para Ashton, se a nave vem e recebe uma velocidade da luz com C, mesmo ela vindo com 0,7 C, não vai somar, ela é C. E se tivesse parado, se Paulo lá na nave tivesse parado, estacionado em outro planeta, também seria C. Então, o pulso da luz sempre é C. Por exemplo, outra questão que veio no vestibular, a gente botou essa daí, mas teve outra que veio, a nave vinha se aproximando da Terra, com a velocidade 0,5 da luz, 50% da luz, aí acendeu o farol, o farol da nave sai com a velocidade da luz C, está no espaço, no vácuo, vai chegar com que valor na Terra? Aí muita rebutou, a nave vem com 0,5, a luz com C vai ser C, mais 0,5 C, 1,5 C, não, a velocidade da luz, mesmo vindo com a nave e ligando o farol, você tem que aceitar o postulado que Aston colocou e explicou todos os eventos e a física avançou com essa informação, então é sinal que esse postulado está correto, é verdadeiro. Então, Aston disse que se a nave vem com 0,5 C e acende o farol, a luz continua com C, ela não soma C, mais 0,5. É a mesma coisa se a nave tiver parada e acender o farol, chega na Terra com C, se ela vem em movimento, também chega na Terra com C, ok? Então, voltando à opção aí, eu teria a letra B, a letra B diz o quê? É correto afirmar que a velocidade do pulso medida por Paulo Sérgio é de C, não importa se ele está em sentido contrário, ele parado ou não, ele vai receber a luz com a mesma velocidade, que estando em movimento ou não, ok? Vestibulando. Vamos para a próxima questão aí, da UFRN, leia essa questão aí bem direitinho para vocês, vamos lá. Raios cósmicos são partículas que bombardeiam continuamente a Terra. Eles são compostos principalmente de partículas alfa, de prótons e neutrinos. Um neutrino vindo do espaço se desloca em relação à Terra com a velocidade da luz igual a C. Para um foguete que se desloca com velocidade V em relação à Terra, em direção ao neutrino, esta partícula da velocidade igual a... Então vamos reler, como eu disse, essa aula é ao vivo, só daqui uns dois dias, é que vocês vão encontrar isso aí no nosso blog, aí você vai assistir com seus amigos, com os professores, tirar a dúvida, dar um pause, retorne a essa aula, assiste da maneira que quiser, mas por enquanto, ela não está sendo ao vivo, nós ainda vamos passar para o nosso blog. Vamos ler. Raios cósmicos são partículas que bombardeiam continuamente a Terra. Eles são compostos principalmente de partículas alfa, prótons e neutrinos. Um neutrino vindo do espaço se desloca em relação à Terra com a velocidade da luz igual a C. Lógico, a velocidade da luz a gente representa por C para não botar aquele número 3 vezes 10 à oitava. Para um foguete que se desloca com velocidade V em relação à Terra, em direção ao neutrino, indo de encontro ao neutrino, esta partícula terá velocidade igual a A. Então ele quer saber o que é que vai acontecer. Ora gente, está aqui a Terra, a terrinha, preste bem atenção, está aí a Terra, e está vindo um neutrino aqui. E o neutrino está vindo com que velocidade? C. Aí uma nave, tá, sai, com velocidade, qual é a velocidade? Perdão, eu esqueci. Com velocidade, para um foguete que se desloca em velocidade V em relação à Terra, em direção ao neutrino, essa partícula terá velocidade igual a A. Então, para a nave, está certo? Que parte com velocidade V, como está em sentido contrário, pela física de Newton, a gente ia dizer o que? Sentido contrário, ia ser V mais C. Mas para a Asten, está certo? A velocidade da luz é constante, então ela também estará aqui com a mesma velocidade. Eu teria aí como opção a letra C, questão da UFRN. Então, baseado, se fosse a questão subjetiva, e tivesse que explicar essa letra, baseado no segundo postulado da teoria da relatividade de Asten, a velocidade da luz é constante no vácuo. Ok? Então, seria C. Beleza, vestibulando? Então, vamos agora, passar agora um pequeno intervalo, está certo? Está na hora aí do nosso intervalozinho. E daqui a pouco, nós voltaremos aqui para vocês com mais questões, vamos fazer uns cálculosinho também, mostrando que o tempo para um irmão que fica aqui na Terra, é um, o irmão gêmeo que foi para o espaço é outro, e a gente vai fazer essas contas aqui também, e mais umas questõezinhas teóricas. Beleza, vestibulando?